Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros atenderam este acidente na Avenida Tupi com a rua Nereu Ramos em Pato Branco no sábado à tarde. Foi uma colisão traseira. Quem precisou de atendimento foi a passageira do Jeep Compass. Ela foi encaminhada à policlínica para atendimento médico. Há varias nos dois automóveis.